Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer uma comparação entre dois perfumes da Natura, da linha Una, que são o Una Blush e o Una Senses. Vou fazer uma comparação, são dois perfumes doces, né gente, mas nem todo mundo gosta de todo perfume doce, né. Eu, por exemplo, já tô numa fase assim, que eu não curto tanto assim perfumes muito doces e tal. E assim, eu acho que tem gente como eu também, que já gostou muito de doces, já curti muito aqueles doces, 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 e hoje não tá tão assim, gosto de um doce, mas não um doce, tão doce. Então por isso eu vou falar pra vocês, né, qual o melhor, pra quem ainda não tem, né gente, ou então a pessoa já tem um e quer tá querendo comprar o outro, mas não tem dúvida assim, né, se quer o outro ou não, então eu vou falar um pouquinho. O Una Blush você ainda encontra no site, né, no Rei de Natura, né, o Una Senses já não está mais, o Una Senses, ele foi lançado em 2018, no final de 2018, se eu não me engano, só que ele é com uma edição limitada, só que ele ficou o ano de 2019 inteiro, né, pelo menos no Rei de Natura, ainda dava pra encontrar, não no catálogo, mas no Rei de Natura. Ele ficou praticamente o ano inteiro, e aí ele voltou no meio do ano, final do ano quase, entre outubro, setembro e outubro, ele voltou, ficou no catálogo novamente, e agora já não tá mais no catálogo, né, mas você ainda encontra ele no Mercado Livre, que assim, tem muitos revendedores, eu mesma vende muitos pelo Mercado Livre, agora não tenho mais, né, essa última promoção do Rei de Natura, que ele ficou num preço maravilhoso, eu peguei vários, assim, do Mercado, e coloquei no Mercado Livre, e acabei vendendo tudo, né, vendei todos, não consegui nem fazer um backup, gente, porque é, foi tanta gente me procurando, querendo, que não fiz nem backup, mas no Mercado Livre você encontra ainda o Una Senses, num preço maravilhoso, gente, né, muito bom. E o Una Blush também, né, ainda tá no Rei de Natura, você pode, quem quer, ainda pode achar no Rei de Natura, e eu vou falar aqui, né, de cada um dos dois. Vou começar aqui pelo Una Senses, que é um floral amadeirado, almiscarado, feminino, as notas de topo são tangerina, groselha, coração tuberosa, notas florais e jasmin, e de fundo, sândalo, cedro, almisca, fava tonka e âmbar. Gente, olha, o Una Senses é um perfume, pra quem gosta de perfume, doce, 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 doce. Ele tem aquele toque floral, mas o que predomina nele é o doce, né, ele tem até uma nota, assim, que às vezes causa até uma, né, uma coisa, assim, na gente, que fica com medo dessa nota, né, a tuberosa. A tuberosa aqui, ela tá presente, mas não é aquela tuberosa gritante, escandalosa, não. Ela fica mais ao fundo. Então, o Una Senses, gente, é um perfume mais baladeiro, mais noturno, sabe? Ele é um doce quente, doce, doce e doce. Então, é um perfume, assim, pra quem gosta, pra quem curte, perfume doce mesmo, um doce de travar. Ele é muito doce, tá? Então, assim, se você gosta dessa vibe, agora é um perfume que eu não aconselho usar no calor, ele tem uma pegada mais noturna, é um perfume muito quente, bem noturno, e muito doce. Se você curte esses perfumes muito doce, 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 então se joga no Una Senses, procura aí o que você ainda acha, então aguarda a Natura trazer de volta, que é um perfume que vale a pena. Hoje, ele já foi o meu preferido, né, meu preferido não, meu preferido sempre foi o Nartisan, né? Mas eu já gostei muito dele. Quando ele chegou logo, eu usei bastante, e eu fiz backup, sabe? E era assim, xodó. Só que, o que acontece, gente? Ele é um perfume que, assim, eu usei pouco ele. Hoje eu uso ele pouco, porque é um perfume difícil de usar. Se você quer um perfume pra usar, ah, você tem poucos perfumes, então se ele quer um perfume pra usar no dia a dia, eu não conselho esse aqui, gente. Você quer um perfume pra trabalhar, pra ir pro trabalho, pra, sabe? Não rola, não. Esse perfume, eu acho que, ele é focante pra você usar em ambiente de trabalho. Então, assim, não vai rolar. Não vai ficar legal você com esse tipo de perfume, né, no ambiente de trabalho, vai enjoar, tem pessoas que tem rindo de chalete, que a gente tem que, a gente fala às vezes, ah, o perfume é meu, usa onde eu quiser. Claro, gente, tudo bem, é assim mesmo, mas se o perfume é seu, você usa se quiser. usa como quiser. Mas, assim, é bom também a gente se colocar no lugar do outro, né, porque, e se fosse você, né, que tivesse uma, uma rinite alérgica, uma alergia, né, e a gente tem que pensar isso também, né, gente? Mais amor, né? Pensar mais, se colocar no lugar do próximo, porque, né, se a gente pensasse assim, nas situações, e se fosse comigo, né, acho que muitos problemas seriam evitados. Então, assim, e se você quer usar ele à noite, pra balada e tal, você ter um perfume do dia, quer usar um que é o mais potente, o mais baladeiro, você pode usar esse aqui tranquilamente, né, ou pode adquirir um, ou espera voltar, ou procura no Mercado Livre, e se jogue, gente, seja feliz com o Unascensis, mas já sabendo que é um perfume, quem não gosta de perfume doce, 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 nem chegue perto, porque você não vai curtir o Unascensis, não, tá? Mas é um perfume maravilhoso, como eu falei, baladeiro mesmo, tá? No Mercado Livre, você encontra no preço muito bom, tem uma amiga que ela foi olhar, ela achou por cento, você achou na faixa de cento e dezenove, é, nessa faixa sim, gente, você pesquisando no Mercado Livre, você compra um preço muito bom, enquanto ele não volta pra natura, né? E, muita gente tem medo de comprar no Mercado Livre, gente, mas o Mercado Livre é bem seguro, eu, pelo menos, nunca tive problemas com o Mercado Livre, e problema quando eu tenho, quando eu tive, não, nunca tive problema não, já tive um ou dois problemas, mas eu compro no Mercado Livre há anos, e sempre que eu tive algum probleminha, foram poucas vezes, duas vezes no máximo, tudo foi resolvido, né? O produto foi devolvido, e meu dinheiro foi devolvido também, então, é tranquilo, não tenha medo não. E agora vamos falar do Una Blush, Una Blush, gente, é um floral feminino, as notas de topo, são bergamota, gengibre, e notas cítricas, as notas de corpo, são flor de laranjeira, mugue, breu branco, e as notas de fundo, baunilha, amba, e sândalo. Gente, esse perfume é maravilhoso, gente, esse perfume é maravilhoso, é um espetáculo de perfume. Gente, é um perfume doce, mas não é doce, 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 como o Una Sense, gente. Ele é um perfume que já dá pra você usar, por exemplo, você, né, que é um perfume dia a dia, pra trabalhar, lembrando, gente, eu não acho esses dois nenhum com cara de perfume dia a dia, sabe, são cheiros assim, bem, bem, dia a dia que eu digo assim, pra você usar, pra ir ali, não, é um perfume assim, pra trabalhar tudo bem, né, você que não sai muito, porque tem gente que não sai muito, né, gente, então é um perfume pra dia a dia mesmo, também não sai muito não, mas é um perfume, meus perfumes, eu uso também dia a dia, não tem nada a ver isso que eu falei aqui, deleta, tá, mas é um perfume, é tudo que eu falo, que eles são perfumes com, assim, aquele cheiro sofisticado, sabe, na blush, então, o Senses não é tão sofisticado, não, não que é um perfume ruim, gente, mas é um perfume mais baladeiro, sabe, baladeiro mesmo, o na blush, ele tem um cheiro mais, mais sofisticado, mais elegante, é um doce mais elegante, né, a diferença maior entre eles, gritante, assim, é que um é baladeiro, o outro é um perfume mais elegante, então, bastante elegante, você usar no trabalho, né, não exagerando também nas borrifadas, dá super tranquilo, né, você não exagera, bota nas borrifadas, ele, é um perfume marcante, é um perfume que as pessoas sentem, né, toda vez que eu uso esse perfume, gente, eu recebo elogios, é incrível isso, é um dos, eu recebo elogios, o primeiro elogio que eu recebi desse perfume, se eu não me engano, foi na farmácia, a atendente me falou, ficou comentando do cheiro, ai, mas agora não associei, que era eu, né, ele tava falando de um cheiro bom na farmácia, mas não, não associei, quando eu cheguei perto de uma outra moça, aí elas acharam até que era um produto lá dentro da farmácia, e quando eu cheguei perto da moça do caixa, ela falou, ai, você, esse cheiro, aí foi que eu vim cair na real, então assim, é um perfume bem marcante, é um cheiro, é, mais sofisticado, muito, muito, muito sensual, assim, pra um encontro, algo assim, eu acho ele bem, bem, é, uma proposta assim, né, um perfume marcante, é, sofisticado, um perfume sensual, então assim, é um perfume maravilhoso, eu hoje, entre os dois, confesso, gente, o meu preferido entre os dois, é o Una Blush, sim, esse perfume, é, eu nem fiz, eu tenho um backup dele, né, eu espero que a Natura continue nessa pegada, né, de trazer a edição limitada, tirar um pouco do catálogo, em uma determinada época do ano, trazer de volta, eu espero sinceramente, porque eu só tenho um backup desse perfume, e é um perfume que eu uso, né, quem me acompanha mais tempo, viu que, ó, dá pra ver aqui que eu uso, olha gente, ele tá, deixa eu me ver aqui, tá aqui, isso aqui, de longe dá pra ver mais, aqui, aqui, agora vi, tá aqui, tá vendo aqui, ó, sacudindo, tá vendo? Então é um perfume que eu uso, eu usei, é, o primeiro que chegou aqui, eu amei que, acabou esse perfume, em menos de, de três meses, eu acabei um frasco, então assim, é um perfume maravilhoso, que eu amo de paixão, e é o meu preferido, então assim, se você quer um, né, sensis pra balada, né, se joga nisso aqui, se você quer um perfume mais dia, pro dia a dia, você não é muito sair, não é muito de balada, então, vai no una blush, ou então, o sensis pra balada, ou então, se você quiser, né, tem um pra noite, e outro pro dia, né, se joga nos dois, tá bom, gente, beijo, e aí, diz aí, qual é o seu preferido, né, o meu, entre os dois, é o blush, beijo, até o próximo vídeo.